Os estudantes selecionados no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, devem comparecer a partir de hoje a uma agência bancária para contratar o financiamento e em março levar a declaração de matrícula na instituição de ensino. Neste semestre, o FIES oferece cerca de 250 mil vagas em mais de 1.300 faculdades. O financiamento é para estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos e meio. Todos os detalhes estão no site fieseleção.mec.gov.br.